Galo e Chape, bola golando o Brasil! É o campeonato brasileiro. Cruzamento, toque de cabeça no cantinho lá dentro! Gol! Gol da Chape! E é do artilheiro, é do Everaldo, no primeiro lance do jogo! De cabeça, pimba lá no cantinho, o goleirão se esticou todo e não conseguiu pegar, explode a Arena Condá! Mais uma vez o lance pra você! Vai pra bola o Camilo, autorizado, bateu direto na rede, pelo lado de fora! Manda ali a casa, dentro da área, Otero, perna direita, correu pra bola, Otero bateu direto e ela sumiu! Bola voltou pro Vinícius, botou na frente, Canhota bateu, salvou o Tiempo, largou o Ricardo Oliveira! Everaldo, Everaldo, entregou pro Alan Guchel, dentro da área, pra fora! Olha, Otero correu pra bola, perna direita, bateu um palaço! Tiempo pegou, largou e voltou a defender! De primeira não segura não! Otero pega bem na bola! Vem aí, Otero! Tiempo ligado, correu pra bola, Otero levantou, bateu direto! É posicionado pra cobrança, autorizado, Otero bateu, jogou, segunda trave, o toque de cabeça, ela vai pra fora! O Ramon Martínez chegando no combate, vem escanteio, levantou na marca do pênalti e ela sai pela linha de fundo! Colocado pra você, já olhou pra área, vem cruzamento, segunda trave, de peito, Guga! Olha lá, Rolando, segundo tempo em andamento, Chapecoense! A área, autorizado, Otero correu, levantou, primeira trave, desvio na trave! Jair, cruzamento, Ricardo Oliveira, de cabeça, bateu de ombro, voltou no Otero, emendou, Tiempo! Contra uma boa solução na jogada, no fim das contas! Olha o Giovani, o carimbou de longe, sai a esquerda, Galo se manda pela minha esquerda, já bota na frente, Ricardo Oliveira bateu pro gol, bateu pra fora! Tu Gomes dominou, pedalou, segurou, perna direita, levantou, segunda trave, o toque de cabeça, pegou! Goal, Cleitária! É ali a defesa, o ataque, Otero bateu, vai passando por todo mundo, Sando Oliveira, volte, explodiu no Douglas! Eu daria o pênalti, sei lá se eu posso falar isso, mas o Salve já falou! Entrou, Ricardo Oliveira, vem pro gol, Chosica, perna direita, bateu, perdeu! Tiempo! Mergulha pra fazer a defesa! Mergulha pra bola, Otero, perna direita, bateu, balaço, Tiempo pegou, largou, tocou pra trás, passou e mendou lá dentro! Goal! O Maideira do Galo! Empata o jogo, Galo forte, vingador! Oliveira sobrou no Vinícius, ele conduz na meia lua, passou, Vinícius! Tem de branco lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da virada! Do Galo que não desiste nunca! Vinícius na tabelinha! Na saída do Tiempo Joga pra rede O Galo